Esse é o objetivo de ganhar eleições próximas de eleições legislativas. Esse é o objetivo de ganhar presidenciais de cidadania. Então, esse é o objetivo de manter seu poder ali pela autarca, para ele poder sobreviver. O projeto de eleições legislativas, três vezes em seguida, só ganhando autarca que ele poderia encontrar elan e força permanente, que ele poderia sobreviver como partido político, que dimensão que ele tem o corpo. Então, tem que ter noção do palé de eleição do presidente da República à altura dos desafios que não tem que advertir, também tem um jogo de estabilidade de liderança do país. Porque se, por absurdo, o tcheco nunca vai me indicar que não tem força suficiente para julgo não ter vitória nesta eleição, não é uma situação de derrota. Primeiro, o que significaria derrota do PSV, não tinha liderança atual do PSV no tcheco. Isso vai significar instabilidade do PSV, frangilização e enfraquecimento do PSV. O PSV vai enfrentar autarca que tem situação de fragilidade com vantagem do PSV, mas, para além disso, preocupado com a informação do país.